A nova estrela das manhãs da SICA apresentou-se em estúdio com um blazer que mistura vários tons de cor de rosa. A simplicidade que contrasta com algumas indumentárias bem mais arrojadas com as quais já apresentou o programa valeram-lhe muitos elogios. Onde maravilhosa, esse casaco é 5 estrelas, linda, linda, linda ou esta mulher é uma raça ou algumas das opiniões que lhe foram dirigidas pelos fãs e que podem ser lidas na caixa de comentários da publicação que fez naquela rede social. .